Após aquela luta, eu e Ney, contra The Queen, eu vi que ele está muito forte. Acho que muitos de vocês viram também. Mas eu tenho um truque na manga, porque realmente eu estou muito atrás dele em força. Antes eu estava superior, agora eu estou inferior, com essa nova forma que ele descobriu, que eu ajudei ele até. Mas, eu preciso descobrir um jeito, e eu já até sei um jeito, de como conseguir. Eu vou estar utilizando o poder do meu Anel do Tempo, porque é o único jeito. É uma ideia que vai me dar muita força. Então, a minha batalha final, eu, contra o Ney, vai ser uma batalha muito, muito boa. Provavelmente, pode ocorrer a devastação do planeta todo. Aí você deve estar perguntando, Sky, o que você vai fazer? Eu simplesmente, vou invocar o Goku Black. A personalidade do Ine. Isso mesmo, eu vou estar invocando com o meu Anel do Tempo. Não exatamente com o Anel do Tempo. Eu só vou estar utilizando o Anel do Tempo, para estar pegando a Super Esfera do Dragão. Para estar invocando o Super Sheilong. Onde eu vou estar solicitando para ele, fazendo o meu pedido, que vai ser o Goku Black. E é onde eu me fundo. É. Isso mesmo que você está ouvindo. Eu, pensando bem, não vou querer ficar mais com o corpo do Ine. Eu vou me fundir a esse Goku Black. Que é a mesma personalidade. Só não sei se é a mesma força. Mas. Mas. É um Shaiyajin muito forte. Vocês sabem. O Goku Black é muito forte. Ele vai ter praticamente a mesma personalidade. A mesma força. Talvez não a mesma força, porque ele batalha bastante. Mas ele vai ter o Super Saiyajin Rosé. E talvez eu possa até desenvolver o Super Saiyajin 4. Só que com a forma Deus. Bom, eu não sei muito bem. Como isso vai dar. O que nisso vai dar. Mas eu só sei de uma coisa. O que é isso aqui? Bom, vamos ver. Eu só sei de uma coisa. Que eu vou fazer isso. Eu vou invocar o Goku Black. Mas antes. Eu preciso fazer algumas coisinhas básicas. Que é... Que é... Como pode ser pra vocês. Eu vou estar pegando comida. E fazendo algumas missões. Tem essa missão aqui da saga. Deixa eu terminá-la aqui. Por algum motivo. Eu consegui achar secretamente aqui, né? É... Eu vou estar... Oxi. Pui, pui. Cadê o pui, pui? Eu vou estar treinando um pouco. Ficando um pouco mais forte. E... Como pode ser pra vocês. Além de ficar mais forte. Eu quero pegar bastante comida. Porque eu vou fazer um treinamento bem rigoroso. Tipo, bem rigoroso mesmo. Após que eu consegui... Ô caramba. Após que eu consegui... Após que eu consegui a força do Goku Black. Eu vou precisar disso. Querendo ou não. Eu vou precisar disso. De um treinamento. Pra eu poder dominar o corpo. E ficar perfeitamente com essa fusão. Porque não adianta eu me fundir a um corpo super forte. Sendo que eu não aguento muito tempo. Com a forma God. Eu não aguento ficar muito tempo na forma Deus. Então eu vou ter que fazer um bom treinamento. Quando eu me fundir. Até mesmo antes de eu me fundir. Então eu prefiro me preparar. E pra me preparar é isso. Fazendo essas... Essas sagas. Aí depois eu vou... Lá. No Namek. Pegar bastante carne. Porque as carnes já estão acabando. E depois que eu pegar as carnes. Eu vou usar o Nel do Tempo. Vou ir onde eu deixei a Super Saiyajan Dragão. Já deixei tudo preparado. E fazer o pedido por Super Saiyajan. Aí. Vamos ver no que que vai dar. Eu não sei. Se vai dar bom isso. Eu não sei. Como que isso vai ficar. Eu realmente não sei se... Eu vou conseguir... Como posso dizer pra vocês. Estar dominando. Mas provavelmente eu vou ficar muito forte. Então eu preciso ter... Como posso dizer pra vocês. Uma espécie de... Inteligência nessa área. Deixa eu me transformar num God aqui. Porque... Caraca. Eu não sabia que... Ah. Ele se matou. Mas tá. Deixa eu ficar na formação God aqui. Porque aí é mais fácil pra eu completar essas missões. Por isso que eu tô falando pra vocês. Eu tenho que treinar muito. Eu tenho que treinar muito. Então... Eu vou precisar me fundir. Não adianta. Eu acho que já tô chegando no meu limite de Deus. E pra isso eu vou fazer essa fusão. E essa fusão com certeza. Mas com certeza. Vai me deixar no nível do engano. Vai bater de igual pra igual. Ou vai ser uma luta... Como eu vou dizer pra vocês. Aceitável. Vai ser aquela luta... Chata. Onde ele me dá dois tapas. E eu acabo... Morrendo não. Porque ainda nessa forma de Deus eu tô imortal. Mas basicamente eu não vou conseguir acabar com ele. E ele não vai conseguir acabar comigo. É basicamente isso. Mas vai ter um problema. A gente tá pensando. Nossa. Mas você não vai ficar roubado não? Porque ele vai ficar da mesma força que nisso. Só que vai ficar imortal. Uma hora você vai conseguir ganhar dele. Porque você é imortal. Quando eu me transformar em Goku Black. Eu vou perder o meu poder de imortalidade. Infelizmente. É a mesma coisa quando eu me fundi com o Loki. Eu perco o meu poder de imortalidade. Eu não vou ser mais imortal. Mas vai ser uma luta até a morte. Basicamente vai ser uma luta até a morte. Vai ser muito interessante. Eu tenho certeza que vocês também estão curiosos. Também estão muito curiosos. E com certeza com o corpo saídinho eu consigo liberar mais do meu Kaioken. Mais. E mais. Porque agora eu consigo liberar acho que até o 4 só. No máximo 10. Não consigo liberar muito. Infelizmente eu não consigo. Mas vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Só temos que fazer a saga. Daqui a pouco pegar umas carnes de dinossauro. E aí. Ver o que que nós vamos conseguir fazer. Na hora que se transformar. Vai ter uma grande surpresa. Eu realmente estou com medo. Eu estou com muito medo na hora que se transformar. Porque eu não sei como que vai ser esse poder. Eu não sei o que que vai acontecer. Eu vou ter muita coisa boa do meu lado. Eu vou ter o anel do tempo. Que eu posso ficar abrindo. Vários. Void. Vários portais. Onde isso pode ir. Eu posso usar muito bem ao meu favor isso. Sei que eu estou muito ansioso mesmo. Para saber como é que vai ser. Essa batalha. Vai ser boa. Mas o final está chegando. Quando o final chegar. Vai ser muito bom. E acabou que eu me assar. Que eu vou resetar. De novo. E começar o treinamento. Tudo de novo. Mas isso vai ser agora. Depois que eu estiver transformado. Já na fusão. Aí eu vou. Voltar no tempo de novo. E matar a Day Queen. E vou ver se eu consigo matar a Day Queen. Rapidamente. Igual o Winnie matou. Aí fazendo tudo isso. Aí nada. Me segura mais. Aí só vai. Esperar a batalha. E ver também o que tem nesse universo. Porque eu não faço a mínima ideia também. E eu realmente não achei. Nenhuma resposta. O porquê que nós está aqui. Mas primeiro eu preciso fazer isso. A fusão logo. Fazendo a fusão. Tudo vai melhorar. E eu preciso. Usar o menor do tempo para parar essa chuva. Vamos retroceder. Tempo retrocedido. Agora. Vamos continuar aqui. Vai maquinha. Vem. Agora eu preciso pegar o que? Bastante. Nossa. Mas cara. Não me fiz. Eu vou destruir também. Não sei se. Ah não. Eu posso destruir agora. Ah não. Eu não posso destruir. Eu não posso destruir. Porque senão. Eu perco a minha forma God. No momento. Mas depois que eu tiver fundido. Aí eu posso destruir tudo. Porque agora no momento. Eu não posso fazer isso. Mas. Convenhamos. Convenhamos. Eu preciso pegar bastante carne. De dinossauro agora. Para depois do meu treinamento. Tenho que pegar. Sabe o outro pedido que eu vou fazer? Para nunca sentir fome. Ai ai. Que depois que. Eu me fundi com o. O Loki. Eu me fundi. E ainda eu fiquei com algumas características humanas. Como essa. Eu quando era Deus. Não precisava disso. Eu literalmente não precisava disso. Mas agora. Parece que eu necessito disso. É estranho né. Mas fazer o que? São preços. Acabou meu. Que raiva. Acabou. Acabou tudo. Eu não tenho. Ai que saco. Vou ter que fazer aqui uma. Vou ter que fazer um trocinho aqui. Que ódio. Achei que eu tinha. Não tenho nada. Ai que saco. Sai. Deixa eu encher um pouquinho. Para poder voar. Que saco. Olha como eu cheguei. Nossa eu nem vi. Que eu fiquei assim ó. Que ódio. Agora é a minha lerdeza que eu estou voando. Que saco mano. Deixa eu. Vim aqui. Dinossauro chato para caramba. Deixa eu vir aqui e pegar aí. Pegar um pouco de pedra aqui. Não precisa. Nem se amenta a minha cornalha. Para fazer. Fazer as carninhas. Ficar suave. Que ódio. Não queria fazer isso não. Pelo jeito. Não tem escolha. Saco. Saco viu. Essas são as desvantagens. Seria que se fundir com. Tecnicamente humano né. Essa é a gente. Não é humano. Humano. Para Deus tudo é humano. Isso aí. Deixa eu. Aqui. Pouco tem que destruir mais um pouco. Esse dinossauro. Destruindo tudo. Esquentar tudo. Aí eu tenho que. Ir para. Para o universo. Nesse caso né. Para a galáxia. E lá. Fazer o pedido. Vai dar um pouco de trabalho. Fazer tudo isso. Mas. Mas. Tem suas vantagens. Vamos ver que poder é esse. Talvez. Fica um poder infinito. Nossa. Estou muito ansioso. Eu estou muito ansioso. Para saber. Que tipo. De poder é esse que eu vou ter. Que tipo de poder é esse. Que eu vou ter. Vai ser. Forte. Se não vai ser. Estou muito ansioso mesmo. Para saber. Que tipo de poder. Esse que eu vou conseguir atingir. Deixa eu aumentar. Meu nível de força. Se não. Eu não consigo matar esses bichos. Bom. Vamos lá né. Eu tenho muito trabalho. Para fazer ainda. Então. Vamos destruir. Tudo aquilo ali. E continuar pegando aqui. E fazer o pedido. Ai ai. Isso vai levar um tempinho. Ou não né. Ou não. Ai ai. Isso. Vai ficar. Para o próximo episódio. Então. Eu conto com muito like de vocês. Porque. Está tudo pronto. Super Sheilong. Apareça. E realize. O meu desejo. Eu quero. O Super. Goku. Black. Ouro. A просfeita. Aí. E. 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 Obrigado.